Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar o clássico do gospel, Sonda-me, da Nili Barros. Música Ok, a gente chega no refrão, vamos lá. Essa daqui é a primeira parte, que é a parte que precede o primeiro refrão, aquela parte que a gente começa, a musiquinha que começa meio suave, né? Essa daqui é uma música, aquela é uma oração. Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente tá fazendo na música, tá? E não é, ai, eu tô louvando. Não, não é isso, tá bom? É literalmente o que que é, tipo assim, se não existisse essa música e essas palavras que estão na música fossem sua, Então, o que que, em que momento que você está usando elas, entendeu? Então, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Entendeu? É uma conversa com Deus, ou seja, uma oração. Então, aqui é o comecinho, né? Bem suave, como se fosse uma oração. Então, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Então, cantando, tem que ser a mesma intenção de oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Entendeu? Bem assim. Quebranta o meu coração. Bem oração. Transforma-me conforme a tua palavra. Flávio. E enche-me até que mim se ache só a ti. Entendeu? É tudo essa vozinha de oração. Entendeu? E assim por diante. E assim por diante. Vida, 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 usa-me, Senhor, usa-me. Ok. Então, aqui temos o refrão com um pouquinho mais de intensidade, né? É aquele momento que a oração pega fogo, digamos assim, né? Então, como... É mais assim. Como um farol que cria a noite. Como um ponte sobre as almas. Um abrigo no deserto. Como um flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira... Entendeu? Aquele momento que você tá orando. E aí o negócio começa a ferver mais em você. Tipo assim, não chega a ser um clavor, tá? É uma oração ainda, tá? Não tem grito e tal, né? Mas é com mais energia, entendeu? Mais fervor. Então, ela canta. Como um farol que brilha a noite. Como um farol que brilha a noite. Como um ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. Como um abrigo no deserto. E aqui também tem um detalhe. A letra, né? Isso daí, na verdade, é que não é toda a música. Mas eu vou falar até o início do refrão. Uma coisa que acontece muito. É... Se você... Quando... Muitas vezes, assim, se você pede pra alguém ler o texto desse refrão. A pessoa vai ler. Como um farol que brilha a noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alto. Sabe? A pessoa vai fazer com as pausas erradas. A pessoa não vai saber exatamente o que ela tá falando. Porque temos o fraseado aqui, né? Como um farol que brilha a noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alto. Entendeu? Porque muita gente não sabe pontuar essas frases na música. Né? Se você pede pra ler uma frase musical. Uma música, como se estivesse falando normal. Muitas vezes, a pessoa vai usar pontos e vírgulas. Né? Falando assim. Que não existem. Entendeu? Ou então, vai atropelar pontos e vírgulas. Assim como, por exemplo. Como um farol que brilha a noite. Como? Cadê ele? Entendeu? Pulo. Tem que ser. Como um farol que brilha a noite. Vírgula. Como ponte sobre as águas. Vírgula. Como abrigo no deserto. Vírgula. Como flecha que acerta o alto. Entendeu? E você também tem que entender que assim. Porque tem muita gente que fala. Como um farol que brilha a noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Quando tá contando. Não liga essa parte do que eu quero ser usado. Entendeu? Porque aqui tá falando. Por exemplo. Se eu perguntar pra algumas pessoas. Tipo. Ah. Essa parte. Como um farol que brilha a noite. O que que tem? Como? O que? O que que é como um farol que brilha a noite. Aí já aconteceu de eu perguntar isso pra alguém. A pessoa fala. É Deus. Não. Nessa parte não tá falando de Deus. Tá falando. É a pessoa falando. Que como um farol que brilha a noite. Como ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. E como flechas. Que acertam o águas. Ou que eu quero ser usado. Entendeu? É isso que a pessoa tá falando. Ela tá falando que. Como. Do mesmo jeito que essas coisas são usadas. Ela também quer ser usado por Deus. Entendeu? Então tem muita gente que não. Não deixa isso claro na música. Entendeu? Vamos seguir. Aí já é mais ou menos isso. Então você joga. A voz com mais fervor. Mas ainda com aquela voz de oração. Como um farol que brilha a noite. Como um ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. Como flecha que acerto. Alvo eu quero ser usado. Entendeu? Com a mesma voz de oração. Fica um pouco mais intensa. Sola-me, Senhor. E me conhece. Diga a você, Senhor. Diga, Senhor. E me conhece. Diga, Senhor. Deus, comece. Amém, com a palavra. E este dia até que em mim, se me haja só a ti, me dá a mim. Então, em nome de Deus, levanta as suas mãos e a te diga. Usa-me, Senhor. Usa-me como um pão que me adora de cor. Ok? Eu me distraí com a luz. Eu estava bonitinha por dia. Enfim, então, essa segunda vez que ela repete o texto do começo da música, o que ela faz? Ela é a mesma mão de oração do começo, só que é um pouquinho mais. Entendeu? Então, no começo seria... Sonda-me, Senhor, e me conheces. Mais claro. Aqui já é... Sonda-me, Senhor, e me conheces. É mais falado mesmo, mas ali na voz normal falava. Antes estava meio puxado. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Agora tá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Entendeu? E aqui o refrão, acabei tanto que ele já entrou no refrão. O refrão é a mesma coisa. É um pouquinho mais do que o anterior, mas ainda com o formato de oração. Como o começo, o primeiro refrão estava. Como o farol que brilha a noite, como o ponte sobre as águas, como a brilha. Aí, essa segunda vez. Como o farol que brilha a noite, como o ponte sobre as águas, como a brilha. Entendeu? É mais articulado, com mais pontuações. Como o farol que brilha a noite, como o ponte sobre as águas. Isso é tipo isso, entendeu? Você tá aumentando aos pouquinhos. É isso aí. Então, assim,بحon entre as águas. Ponto a mim, Senhor. Ponto a mim. Ponto a mim. Que canta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Vá no seu mundo aos céus Deixe o Senhor saudar a sua vida Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Solta-me, Senhor Transforma-me Então aqui, no comecinho dessa parte aqui do Solta-me É tipo o comecinho da música, sabe? Que você faz mais cochichado, mas Solta-me Quebranta-me Transforma-me Entendeu? É tipo isso Solta-me Quebranta-me Vai suar Transforma-me Entendeu? Tipo isso Aí O que que ela tá fazendo? Aí depois Um pouquinho mais Eles começam a crescer A música Porque eles vão repetir isso algumas vezes Até chegar no refrão Então Eles começam A aumentar a música Aí ela vai jogando ali os improvisos dela O improviso de Aline Barros Ele é bem Ele é bem legal assim Porque ele é simples Ele não é um improviso difícil de fazer Eu acho bem legal que ela repete aí O que que ela faz? Solta-me Ela só bota mais pressão na palavra Solta-me Entendeu? Ela vai colocando Ela não joga muito menino Afinal ela enfeita muito Até porque eu acho que Fica muito Que parte um pouquinho Quando você tenta enfeitar Tipo A mensagem da música Ela é deixada de lado E é trocada por um enfeite Tipo Pra você se mostrar Ao invés de você mostrar dele Na música Entendeu? Então Aqui Aqui ela A Lili Barros Ela não faz muito isso Ela joga ali as Os improvisos dela Mas são improvisos assim Que ela reafirma O que que a música já tá falando Então por exemplo Ele cantaria o coro Solta-me Ela tá Solta-me Entendeu? Tipo isso Solta-me Deixe-me Mais uma vez Canta aí Caminho Solta-me E Transforma-me E Deixe-me E Usa-me Olha só Olha só que legal Esse improviso aqui dela Você vê ela só vai afirmando Como abrigo no deserto É como se ela estivesse falando Como abrigo no deserto Mais brava Como abrigo no deserto Entendeu? Ela articula mais E deixa com mais Intuação Ela já vai jogando mais Esse é o que eu fiz Eu acho que fica bem legal Continua a essência da música E você só reafirma o que você já está falando Olha para ele ficar enfeitando Porque se ela começa a enfeitar Cheio de melismas Começa a fazer melismas O que vai acontecer? Todo mundo vai parar de ouvir Como um farol que brilha Que é a mensagem Né? E volta Oração Que é grande a mim Tranquilha Transforma a mim Oração 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 Ah meu Deus Amor Calma aí Pronto E usa-me Levanta suas mãos Oração A gente vai falar Solta a mim Solta a mim Levanta a mim Transforma a mim Estou falando aqui Deixe-me Falando e cantando E usa-me Vai com voz Nessa noite Nossa, beleza Enfim Aí aqui ela vai pregar E tal Mas enfim Então Eu tenho que dizer É uma oração Essa música é uma oração Todas as músicas Assim Sempre que você vai pegar Uma música Sempre que você vai pegar Sempre que você está fazendo Na música Essa é uma música Em que você está orando Né? Então pega uma música Sei lá Qual for E sempre que você está Fazendo nela Por quê? Porque isso faz diferença Entendeu? Você não vai cantar Uma música Na qual a letra Mostra uma oração Do jeito que você Cantaria uma música Na qual a letra Mostra um clamor Por exemplo Ou na qual a letra Conta um testemunho Né? E assim por diante Não Você Ou então Cantaria um testemunho Por exemplo Uma música que fala De testemunho Como se fosse Uma música que fala De fé Por mais que o testemunho É o pecador de fé Ainda assim Quando você está Expressando sua fé Nem sempre é um testemunho Entendeu? E às vezes O testemunho Nem sempre exatamente É um exemplo de fé Às vezes O testemunho É um exemplo Do poder de Deus Do agir de Deus Ou coisa do tipo Entendeu? Então Sempre que você Pega uma música Para cantar Tenta ver o que Ela está falando Porque eu vejo Muita gente Cantando música E eu entendo Assim Eu entendo Porque eu estou Ouvindo a letra Mas se eu peço Para a pessoa Resumir Aquela música Uma palavra Pergunto Pergunto para a pessoa O que ela está falando Então vamos lá Se for Pega alguma música Específica E a pessoa Eu falo Resumir uma palavra só Me falo O que está acontecendo Aqui nessa música A pessoa fala Sei lá Espírito Santo Eu Como é que faz Espírito Santo Então na música Entendeu? Espírito Santo Não é um verbo Né? Espírito Santo É um É um sustantivo Então Você tem que Se ver O que você está fazendo Na música Para você conseguir Cantar ela Entendeu? Uma voz de oração É diferente Da voz que você usa Para falar um testemunho Uma voz de um testemunho É diferente Da que você usa Para 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 E assim por diante Entendeu? Beleza? Então gente Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima